Aqui gente, olha o tucumãzinho aí, ó, tucumãzinho gostoso, tá? Bem gostoso, vem o tucumãzinho. Esse verde aqui, olha, a gente descasca. Aqui, ó, vou tá mostrando aqui, tô preparando aqui a tapioquinha também, tá? Aí já tem aqui uma pronta, uma pronta e vou tá trazendo agora aqui o tucumã pra tá recheando pra vocês, pra vocês verem. Tá bom? Ó, vou tá recheando ela aqui. Já passei a manteiguinha nela. É pra gente mesmo em casa eu coloco bastante. Vai ficar bem gostosa, tá bom? Aí vou enrolar ela aqui, tá? Olha aí como vai ficar essa delícia de tapioca. Pronto, ó, ficou enroladinha com bem... Isso é típico do Amazonas, né? Tucumã. Isso aqui é coisa do Amazonas, tá bom? É coisa do Amazonas. O paraense que tá aqui no Amazonas dando uma de gaiato, né? Entrosado aqui no Amazonas, aí gostou de comer tapioquinha com tucumã, né? E pronto. Tem que pegar o vício também. Pegou o vício do Amazonas, né? E toma aqui, ó, na tapioquinha. Aí tá aqui, gente. Aí eu quem faço, tá? Eu também faço, tá? Eu quem faço tapioquinha. Eu vou tá virando aqui de uma forma pra vocês tá vendo, né? Como é que a gente vira, tá bom? Ó, vira assim a tapioquinha. Pra você não tá pegando na tapioquinha, tá? E não... Pra não queimar o dedo, né? Se queimar, pra não queimar o dedo, tá bom? É isso. Minha ideia é um like. Deixa seu like aí no nosso vídeo. Se você gostou. Se você gosta também de tapioca com tucumã. Não sei onde você vai tá assistindo aí esse vídeo, né? Mas eu quero dizer pra você que é muito gostoso. A amazonense aqui gosta demais. Tá? Não sei se outras pessoas por outro canto aí gostam. Mas se você tiver na sua cidade também, experimente tanto ela com a tapioquinha como com pão. É muito bom. Tá? E deixa seu like aí. Muito like aí. Bota pra subir esse vídeo. Vamos botar pra subir aí. Pra família. Aí tem umas aqui, ó. Descascando. Tipo, tá parecendo umas cutinhas. Tô com umas gostosas aqui, tá bom? Aqui é todo mundo ajudando pra poder comer. Aquele abraço pra vocês aí. E tudo de bom. E que Deus abençoe esse feriado de cada um. Então tá aqui, gente. Minha tapioquinha pronta já, ó. Agora nós vamos tomar aquele café saboroso. Aquele café gostoso agora com a tapioquinha. Tá bom, gente? Um abraço pra todos aí. E um bom dia pra cada um.